A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é pelo meu amigo! A CIDADE NO BRASIL P �ctes inimigos! Ponte inimigo na área. Ponte inimigo na área. Ponte inimigo na área. Ponte inimigo na área. Não. 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 Soldado inimigo chegando Caixa de armamento aliada, caminho Estou vendo mais um aí Estou levando o tiro Ai, 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 cadê vocês? Porra Merda Não vai dar pra voltar e pegar minhas coisas O gás fechou Inimigo descendo na área De olho no céu Vai ficar preso no gás, e aí, mano? Vou pegar só a arma aqui, então Não dá tempo Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Praízinho aí da frente Cara no pelhado Tem inimigos aqui Ah, vai tralhando no cu Não dá é óbvio Não dá é óbvio Los testos de afronta São reduzidos, baixas de vingança Trás seus colegas mais rápido Muito bem, tem reforços chegando na área Contrato de caça aqui Fante inimigo no ar Para, Gael Fante inimigo ativo Resurgência quase acabando Faz valer a pena